Bom dia, bom dia, graça e paz, Célula Renascer, Acaju, Segipte, minha intimidade com Deus. Momento de oração. Eu oro para que você possa ser igreja, para que Deus dê o entendimento como ser igreja. Ser igreja é aquele que busca o louvor e a palavra. Não fica fofocando, nem falando mal de irmão nenhum, nem da igreja. Aí você vai começar a ver o poder de Deus se aperfeiçoar na sua vida. Da fraqueza vai sair força. Vai acontecer milagres, em situações que você sabe que não tem mais jeito. Mas Deus vai agir ao teu favor, em nome de Jesus. E eu oro para que você entenda e busque ser igreja, porque o inferno não prevalece contra a igreja. Não deixe de congregar como muitos estão fazendo. Oh, em nome de Jesus, um dia na casa de Deus, vale mais do que mil em qualquer outro lugar. Que Deus te dê a graça, que dê o desejo de ser igreja. E ser aquele que fala qual foi o louvor da igreja, qual foi a palavra. E assim você vai ser aquele que vai transmitir o evangelho para outros. Vire pregar o evangelho. E salvar a vida, sábia quem ganha a alma. E as outras coisas Deus vai acrescentar na sua vida. Que te abençoe com a palavra, com a unção da igreja, em nome de Jesus. Hoje a igreja está completando 38 anos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Deus é fiel!